Mais ou menos aí? Não sei. Mais ou menos. Cuidado. É onde era a fazenda. É então, mas melhor que aquela fazenda com certeza, né? Não, não contaria muito com isso não. Não, eu tô vendo três casinhas só que a fazenda tinha quatro pelo menos. É porque eu e o Funk caímos aqui e a gente não tinha arma nenhuma, mano. Não conseguindo achar uma arma aí. É, tem seis casinhas aí? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas eu acho que vai ter bastante loot sim. Quando eles fazem bagulho novo eles fazem com bastante loot. Vamos ver, vamos ver. Ó, vê se não parece a fazenda do PUBG, mano. Parece, parece. A fazenda del Patron. É, a fazenda del Patron. Só que essa aqui ficou legal de jogar, né, pessoal? Só eles que diferenciam. Tá, eu vou na primeira casa aqui, ó. Eu vou na gordona aqui. Eu vim na lanchonete e... Já tem um kartzinho aqui, inclusive. Fui divertido pra caralho aquele kart. Pra caralho, mano. Tudo errado. Alguém tá tomando tiro aí? Eu tô dando tiro. Ah, ô, Stolen. Rolou o nerf nas construções lá também que eles falaram? Ou não? Não. Ó, matei todo mundo aqui. Que boa. Pelo menos ali eles escutaram a comunidade, porra. Mas não teve não, não teve não. Tá bem, mano. Porque já tá difícil de pegar material, tá ligado? Puta que pariu. Se ele nerfar daquele jeito lá, pute eu, mano. Acabou. Tá cheio de kart aqui. Sinceramente. Ó o tanto que é difícil de pegar material, mano. Já? Puta que pariu, véi. E aí? Sobrou alguém? Não, é uma... Aqui morreu tudo... Caiu tudo fedendo aqui. É, mas não teve muito loot aqui não. Vou falar bem raão pra vocês. Cara, que da hora pilotar essa porra, mano. Muito bom, véi. Ó, tentando fazer, tentando me matar com o carrinho. É um filho da puta, né, mano? Quem? Deixa de vim aqui. Que é o cara que pega o carrinho e tem que atropelar o amigo. Olha o drift. Qual é o drift? Como é que é o drift? Com o espaço, né? Espaço, é. Nossa, é igualzinho ao Mario Kart, mano. Caralho, e ela pisa no freio mesmo. Que da hora. É igualzinho ao Mario Kart, mano. Ó, tu faz o drift. Quando ele começa a dar os foguinhos, tu aperta o espaço de novo. Caralho, ele ganha turbo no... Não, mentira. Ele ganha turbo no drift, velho. Aham. Puta, que absurdo. Que da hora. Caralho, é muito mecânica de Mario Kart. Que foda. É muito igual. É exatamente assim no Mario Kart. Me busca aqui, Funk, pra eu ver. Pra eu ver aqui. Ó, dá mesmo. Olha isso, cara. Que da hora. Entra aí. Entra aí. Vai, vai. Olha que da hora. Que da hora, mano. Na moral. Ai, mano. Uhu. Muito da hora, mano. Deixa eu pegar o meu carrinho ali. Vou pegar um ali. Vai lá. Mano. Que da hora, gente. Vai bem rapidinho, mano. Gabriel já mandou aqui. Saudades Minecraft. Olha, Dris. Tem cara ali, tem cara ali, Dris. Tem cara ali, Dris. Tem cara ali, Dris. No meio das casas ali, mano. Onde, onde, onde? Vamos lá, vamos lá. No meio das casas aqui, onde a gente tá. Entrou no porão, Drisinho. Opa, pera aí. Opa, pera aí. Pausa pra pegar item. Ô, filho da puta. Tem na direita. Por favor. Ai. Nossa. Cara, eu quebrei tudo, velho. Hihihi. Tinha hora do bug da picareta, opa, Tico. Eu não tava usando o novo, não. Não roubo, não. Só rouba tudo. Mataram os cara aí, já? É, não. Só. Perdidaço. Au. Bateu ele, velho. Dá até o barulho do cara puxando freio de mão, mano. Olha que da hora isso, gente. Deixa eu brincar um pouquinho de Mario Kart também. Eu vou aproveitar pra pegar essa... Eu também. Olha quem quiser pegar aqui, ó. Vou montar aqui, não precisa nem montar. Só cuidado pra não cair, porque se cair, eu morro direto aqui. Caís, dead. Esse é o desafio. Opa. Não, não, nem vai. Filha da puta, né, mano? É um lixo, né? É uma bosta, mano. É uma moral. Ai, ai. Ô, louco. O teto é... É um jump, mano. Sério? Ó. Sério que é um jump? Caralho. Caralho. Nossa, é muito da hora isso aqui, velho. Para. O Funk comprou a carteira dele, pessoal. Não aconselho a andar com ele, não. Funk, Funk. É a roda no chão, Funk. Uhuuu. Bora. Bora. Cadê os caras, mano? Ih, não começa a ferrar. Não corre. Vai deles, vai deles, vai deles. Tem material, mano. Ihuuu. Nem fudendo. Eita porra. Nem fudendo, nem fudendo. Sai daqui dessas rampas. Ó, o carrinho, o carrinho tem vida, viu? O carrinho tem vida, acabei de ver aqui. Eu vou ver aquela casa ali, mano. Bora lotear, né? A gente tá meio bossa de loot, mano. Vamo lotear. Uhuuu. Ai. Cacete. Ai, caralho. O carrinho de gol ficou na frente da porta, velho. Faz bagulho de drift pra você ver, velho. Gol pra ti. Eu fiz, eu fiz, velho. Muito bom isso. Caralho. Caralho. Olha onde que eu fui, meu Deus. E tem os dois níveis de... Tem igualzinho do Mario Kart, mano. Começa com o azulzinho e fica douradinho. É exatamente igual, mano. A moral. Muito foda mesmo, moleque. Muito foda. Porra. Alguém tem... Mostra, só eu que tô sem mina? Alguém tem mina aí? Alguém tem o quê? Mini, mini. Ele está indo lá no drop. Todos silenciosos, né? Eu vou ficar anunciando pra quê, mano. Deixa eu dar pra mim aqui. Tem que ajudar os amiguinhos, ô vagabundo. Eu ajudei. Vamos partir roubando meu carro. Meu Deus, olha o ladrão. GTA, mano. Não! Grand Theft Out aqui, mano. GTA. Sobrou alguma coisa interessante ali, um... O cara travou, cara. É maluco? Eu ia atropelar, mano? Tem uma grudentinha. Tem uma grudentinha, uma grudentinha lá. Tem um trovão ali, vocês viram? Trovãozinho. Eu vi, eu tô indo nele já. Eita, gozã, gozã, gozã. O Pati vai adorar essa porra, mano. Vai lá. Ah, não, não, não. Achei que era a fenda que vocês estão falando. Ah, não. Tá indo no trovãozinho. Errou. Não deu, não deu. Caralho, muito alto esse trovão. Vai se ferrar, velho. Que missão difícil. Aí o cara derruba ele. Cara, eu tô sem baterão nenhum, quase. Já peguei e tô saindo correndo. Valeu, otário. Ó, ó, esse salto. Eita, gozã. Será que se cair em cima do carro não leva dano, mano? O alto não é muito alto? Eu acho que não, porque é que nem o pneu. Bora testar essa porra. Dá pra testar. Testa isso. Cadê? Cadê? Cadê o carro? Vamos testar aqui. Tá levando aí. É, é só pegar um. Bota aqui, bota aqui embaixo. Bota aqui embaixo. É porque vai ficar um airdrop aqui, pera aí. Ninguém tá jogando a sério, tá ligado? Na partida inteira. Ninguém se encontra. Tô zoando, tá ligado? Foda. Aí, Odris. Na moral. Cuidado, tem um cara aqui perto, velho. É, perdi o carro. Ai, tá ali, cacete. Pegar o raiozinho também. Cuidado aí, Odris! Que susto, satanás. Deu alguma coisinha. Beleza! Famazinha é show. Opa! Carro! Carro vindo! Carro vindo! 3x30. Agora é sério. Inimigo, inimigo. Já acertei um. Tão vindo pra cima de mim, pra variar, né? Já tenho um miado. Tenho um miado pra caralho. Posso derrubar. Tô com o mini. Tô com o mini. Falta um. Falta um só. Um deles tá vivo só. Tô pedindo pra morrer aqui. Tô pedindo pra morrer aqui. Tô pedindo pra morrer aqui. Tô sem shield já. Só falta um aí. He's dead, bro! He's dead, madapaca! Bastante loot aqui, mano. Sobrou uma sniperzinha mandando. Ó como é que ficou o carro aqui, depois de tanta porrada aqui, ó. Tira, tira, tira. Eu preciso de bala de assalte, mano. Alguém tem? Teve um cara que ficou preso no caixa e não conseguiu sair. O carro explode, provavelmente. Alguém tem bala de assalte? Não. Doze. Eu tenho... Não, eu não tenho nada agora que eu vi. Tô com pouco. Tô com pouco. Eu vou pegar a Thompson aqui que eu tô precisando. Eu tô sem... Eu tô muito mal de loot, mano. A gente tá... Todo mundo tá mal de loot. Todo mundo, mano. Caralho, mano. Foda que a gente vai pegar uns cara top de loot. Não, tem muita gente viva ainda. Uns cara top de linha. Aí, fodeu. Aí, Fug. Corre aí. Corre, Fug. Caralho, é forte essa porra, mano. É, ué. É, ué. O que que mudou? Mano, mudou coisa pra cacete. Bastante item. Assim, a mecânica do jogo tá praticamente tudo igual. Mas adicionaram o carrinho aí, que o Drizzi... Nem pra me dar uma caroa não. Fudido, né, mano? Nossa. Cadê os carinha? A Uber. Por que aquela porra é uma bandeirinha, né? É coisa divertida, tá ligado? O carrinho. Deixa os caras, velho. Mas vai tirar, vai tirar provavelmente. Não vai ficar no jogo isso. É. Eu acho que vai ficar, mano. Eu acho que não. Ah, o carrinho de mercado ficou um bom tempo, né, mano? É, mas o carrinho não tá roubado. Mas o carrinho de mercado não era roubado, velho. Isso aqui... O carrinho ainda tá, na real. É. Esse aqui... É muito rápido, velho. É muito... Mas é pra zoar mesmo. Derruba, derruba! Derrubou, derrubou. Boa, boa. Fudido. Vamos lá, vamos. Ih, treta no lago de novo, velho. Nossa, aqui nunca é bom, né, velho. Tá fora da zona e a zona tá vindo, velho. É, eles vêm usar um jump. Coitados. O amigo dele tá indo lá, tadinho. Não é possível acertar a difamada aqui. Tá na merda. Um tiro ele morre. Ah, tô sem munição. Ih, o choque chegou nele, coitado. Morreu. Morreu? É, cadê o outro? Acabou toda a minha munição. Tá faltando um. Deitou, ué. Ai, o gás. Ai, meu Deus. Agora que eu vi que eu saí do safe. Calma, calma. Tá do lado do gás. Nem vai tomar dano. Só cuidado que tem um cara ainda, velho. Mano, eu preciso de munição demais. Eu tô com 12 balas só. Nem queira tirar esses malucos. Eu vou pegar... Tem dois baús aqui, cara. Eu vou arriscar. Porque eu tô com material, pelo menos. Tem que pegar a baú, cara. Qual a gravina? Onde? Ai, meu Deus. Uma bazuca aqui. É, eu deitei. Eu deitei o da bazuca já. Mas ele não caiu fedendo, não. Tem mais um. Caralho. O que é que tá acontecendo lá que eu não consigo acertar o cara? Deitei outro. Tá lá rilando o cara. Mano, tem um cara bugado ali, velho. Será? O cara tá deslizando na minha direção, mano. Ai, que saco, mano. Vai pro lugar certo. Cara, não dá pra ver nada nessa merda, velho. Eu não consigo ver. Olha o cara deslizando ali, pessoal. Que porra é essa, mano? Pô, eu tô com quatro balas, mano. Alguém tem munição, mano? Morreu. Eu tenho bastante munição de assalto. Eles tão lá no meio? Puta, manda aí pra nós, por favor. Ó o Pati. Caralho, Pati. Ih, o carro fica zoado na... Ele fica zoado, ele fica zoado. Quem precisa de munição aí? Pega aqui, ó. Eu, 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 eu. Dropei aqui uma porradinha. Dropa metade aí pro Drizzy ou o Franklin? Dropo. Aqui, ó Drizzy. Drizzy. Cuidado agora, mano. Que só fodeu. Drizzy. O que o Drizzy tá fazendo, mano? Ele tá matando um cara que tá lá ainda, velho. Meu Deus. Caralho. Coitado desse maluco. Esse cara foi metralhado, mano. Na moral. Cara, tá um nervoser. Foda que a gente tá gastando bala que a gente nem tem, né? Exato. Nem precisava, né, mano? O cara ia morrer pra zora. Ó, achei mais um maluco. Topo do morro da SE. Já vi. Tem um carro aqui na frente. Ai, tô... Do alto do morro. Alto do morro, no SS. Tô atirando vocês. Tô indo com o Bativo. Tô indo com o Bativo aqui. O carro tá perto, velho. Tá, tá. Ele tá aqui no negativo, eu acho. Tá aqui na nossa frente, Paty. Tá, tô vendo, tô vendo. Cuidado com o maluco que tava atirando em vocês, mano. Tem um squad. Tem um squad no carro. Eles tão brincando ali. Nossa, tem um squad inteirinho lá, mano. Vamos pegar esse cara aqui, mano. Vamos pegar esses cara aqui, que a gente vai precisar matar eles. Os do carro? Então vamos nos do carro. Sim, sim. Tem que ir no do carro, mano. Tem que matar eles. Ih, eles tão trocando com outro time lá do outro lado. No morro. Eles vão ver a gente. Eles tão atirando em mim esses cara aí. Ô, Drives, você tá mutado, mano? Quase deitei um aqui. Deitei, deitei ele. Dei um embaixo dele. São vários, são vários. Ah, me derrubaram. Matei, matei. Foi, a Du foi. Ah, cadê o Stolen? Tô aqui, tô aqui. Me derrubaram, me derrubaram. Porra, mano. Viado roubando a pontua. Ah, a gente derrubaram da estrutura. Pensei que você tinha... Sim, sim. Morreram. Saiu os outros lá, mano. Caralho, tá foda, mano. Ninguém tá morrendo. Inclusive, não mata ninguém. Drives, você tá mutado, mano. Acho que... É, tá mutado. Ah, não. Drives caiu aqui do Discord. Ele caiu, eu tô com... Ah, ele caiu do Discord. Tá no outro... Ah, que merda. Eu vou vazar dali. Cocô. Tem que cuidar que esses caras são meio nervosos, hein. Vamos lá, vamos lá em cima do Drives. Vamos em cima do Drives. Pegar esse squad lá. Vai, vou derrubar, vou derrubar. Vou derrubar, Stolen. Derruba, derruba. Sim, sim, sim. Já derrubou, já derrubou. Cuidado. Ó, um foi, um foi. Eu tô com o batido. Eu vou rushar e vou mandar aqui, ó. Peguei ele aí, Stolen. Deitei aqui, deitei aqui. Ele pegou um jump, o cara, mano. Eu não sei onde ele tá. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui na minha frente. Aqui, eu não tenho construção mais, mano. Caiu. Ah, vai tomar, não. Peraí, meu brodinho. Tô de boa. Ele caiu, ele caiu no chão, ele caiu no chão. Boa. Opa, tá ali embaixo, calma. Tá aqui embaixo, ainda não morreu. Calma, Stolenzinho. Boa. Nossa, o Funk me salvou. Finalizado? Calma aí, Stolen, vou te levantar. Ih, estão tirando a gente. Peraí, tem mais um, hein. Estão tirando a gente, estão tirando a gente. Vai lá, vai lá. Salve o Stolen aí. Tá, vou salvar aí. Tem vida aí ou... Eu tenho kit full aqui também. Eu também tenho. Ah, não, eu tenho lareira. Vocês querem aqui, ó. Peraí, deixa eu ligar. Ah. É porque eu não tenho mandagem pra usar aqui, tá ligado? Eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Larguei um, larguei um, larguei um. Ah, é tudo, Paty. Ah, é tudo. Eu sou. Ô, filha da puta. Vamos olhar os roots dos caras ali que a gente matou. O que que você tá fazendo, velho? Eu não sei, cara. O cara tá dançando aqui. Ai, tomei snipada do L. Peraí, peraí. Deixa eu ver se os caras tinham item aqui, cara. É, nós três contra três caras. Eles estão com uma estrutura no L. a gente tem um jump perto. Tem um jump, sim, sim. Dá pra esperar fechar e ver a sorte ou ir pra cima, mano. Eu esperaria. Eu tô olhando, eu vou ver se tem mini aqui, velho. Tô olhando se tem mini. Tem, tem, tem. Tem mini aqui. Então, boa. Nossa. Vou levar pra você aí, vou levar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Esses caras tão meio cabulosos. Tão, tão, tão. Ah, esse jump aqui? É, pode usar, wey, se quiser. Eu não tenho sniper, velho. Que bosta, velho. Quer dizer, tem pra pegar, mas se eu pegar eu vou ficar sem a arma. Tem uma sniper dourada aqui, velho. Nossa, eu não queria pegar. Caralho, eles tão nervoso, mano. Você vai querer pegar sniper? Quer que eu pegue pra tua? Eu pego, eu pego. Tô indo aí, tô indo aí. Deixa, tô aqui. Pega aqui, ó. Pega essa parada aí. Eles não tão botando a cara. Dá pra esperar fechar, velho. Ai. Eles tão safe também, né, mano. Os três tão lá, certeza? Então, não. Certeza é só um de sniper. Um sniper é certeza. Não dá pra saber. Eu vou recuar aqui, velho. Porque eu não sei onde é que esses caras tão. É, fica perto do jump, fica perto do jump, fica perto do jump. Eles tão meio perigosos esses caras, hein. Eles tão subindo mais, ó. Eu vou recuar, mano. Que você não desce e vai recuar. O que aconteceu que surgiu o barulho aqui? Cadê? 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 Eles estão vazando, hein? Mas eles estão dando uma safe. Deixa eu botar aqui. Eles estão safe, olha lá. Olha lá, eles estão dando uma safe. Eita porra, eu fiquei parado com a cabeça exposta. Todo mundo que errou, velho. Caralho. Nossa, tá em cima, caralho. Nossa, como que eu não acertei esse tiro, velho. Ah, o safe tá pra nós, hein, mano. Agora, é o momento. Espera, só esperar. Deitei um, deitei um. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, bora. Tem o jump aqui, ó. Tem o jump aqui, ó. Pega o jump e bora. Pega o jump e bora. O jump onde ele tá, mano? Ah, ele tá fora da safe. Tô rushando, tô rushando. Também tô. Funk, vou derrubar a estrutura. Funk, funk. Cuidado aí, cuidado aí que eu deitei um. Já rilaram ele, eu acho. Já riraram um deles. Arranquei o shoot de um. Dei um colado em mim aqui, deitei um. O último tá atrás, o último tá atrás. Já vi ele? Matei. Boa, clã. Caraca, aí sim, moleque. É o Nedz, é o Nedz. Aí, caralho. Aí sim, tiozão. Vamos. Uh.